o salve galera do youtube leo de volta aqui com mais um vídeo no canal dessa vez a gente vai aí com uma série aí bugadores né bugadores derrubadores vocês vão ver aí galera esse foi no momento em que eu tava na cortesia b alguns adversários que eu peguei aí ó os detalhes dos mesmos aí só que infelizmente os caras deram azar cara tava jogando conectado no cabo toda vez que eu jogava no wi-fi tava caindo direto conexão usei a apelação master comecei conectar no cabo diretamente no cabo e eu vou te falar com você cara o negócio é infalível porque no playstation 3 muitas vezes o cara conseguiu derrubar comigo na época do ps3 conectado no cabo ps4 cara infelizmente até agora ninguém se deu bem contra mim não lá sempre parece a bios cara e toda vez que aparecia essa mensagem aí a vituinha no videogame ligava automaticamente direto deu dar um pique na 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 no meio do jogo esse aí já foi um adversário que eu tava jogando no no my club mais um que eu tava jogando no my club jogo tava empatado em um a um é vocês vão ver aí ó quando chegou na casa dos setenta para oitenta quase oitenta mais ou menos com 70 alguma coisa foi entrar na casa os oitenta vocês vão ver que vai acontecer entendeu o componente também vai 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 bugar conexão de todas essas aí galera que eu coloquei em partidas aleatórias é a vituinha ligou cara sozinha vituinha ligava é ficar até com medo no videogame nunca dava essa zoeira dá um zoeirão entendeu que entrava a vituinha ligava e automaticamente já começa a uma chiadeira na brava lá e e lamentava cara porque eu tava tentando voltar para cortesia ai e não tava dando certo só que depois que eu coloquei no cabo todas as partidas que eu joguei mesmo que caiu depois voltou já tô com cortesia novamente é lamentável né cara porque você vê os caras vem para o jogo só para isso aí ó a intenção do cidadão é só lá e apareceu a entendeu não adianta cara entendeu não adianta quando ele tá no cabo velho lá é sempre a mesma coisa vituinha ligada é a vituinha ligada aí queda de conexão aí eu já xingando achando que ia tá partida anulada aí ó cara foi lá e perdeu o jogo eu ganhei não como em vangloria com isso não gosto disso entendeu pode jogar até o final independente de vitória ou derrota é isso aí lamentável cara flamenguista cara cara passei exemplo aí pra gente pô fica feio né cara só que isso aí não derrubou quando ele não bugou a conexão né na verdade isso aí desconectou né ele desligou né isso aí puxou o cabo né quando o cabo final do primeiro tempo que eu faço um a zero ele pausou o jogo segurou o tempo todo da pausa e e lamentável cara lamentável aí ele quando o jogo enquanto o jogo tava zero a zero beleza tava jogando e tava um leg violento aí não mostra muito mas tava um leg violento tanto que eu tava vendo no passo a passo não tava nem dando muita bola longa e é isso por entendeu eu vou fazer assim sempre que tiver muita desconexão vou começar a juntar uns alguns vídeos e fazer um vídeo só e lançar eu vou colocar o nome de cada de cada vou colocar o id de cada usuário o qual qual adversário tava jogando e vocês vão ver direitinho aí vocês vão saber distinguir de cada vídeo e é isso cara entendeu a intenção era essa trazer esses vídeos aí pra galera ver aí a o sofrimento que a gente passa às vezes o pessoal pensa que pra gente fazer um vídeo é fácil pra lançar um vídeo no youtube por maravilha moleza o cara é um negócio divertido mas dá trabalho entendeu é às vezes eu 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 levanto cinco quando eu vou trabalhar eu levanto cinco horas da manhã tem dias aqui que eu durmo duas horas da manhã cara editando vídeo é postando o vídeo pra postar o vídeo no canal inclusive eu tenho que passar link capa para o Fábio para o Fábio divulgar lá no na página do futebol virtual pô todo mundo tem trabalho cara eu dou trabalho para um aqui outro trabalho para outra ali a gente faz porque a gente gosta para levar para a galera e mesmo assim às vezes é aparece críticas ao nosso trabalho é com relação a partir daí foi aí ó final de primeiro tempo fiz um a zero e na hora que foi iniciar a partir que vocês vão ver que é que eu cortei o vídeo ele pausou segurou todo o tempo da pausa na volta do na volta do segundo da pausa aí vocês vão ver que vai acontecer na volta da pausa lamentavelmente ele vai ele vai puxar o cabo entendeu na verdade ele segurou a pausa não sei o que que ele fez ali eu acho que ele tenta funcionar vamos jogar primeiro no primeiro tempo primeiro tempo acho que eu consigo empate se eu não consigo empate no primeiro tempo aí sim eu eu desconecto provavelmente deve ter pensado assim quando a partida vocês vão ver quando a partida estiver caminhando já para o final do primeiro tempo é ele vai puxar o cabo vai desconectar mas é lamentável cara aí voltando para aquela quesita então eu faço vídeo porque eu gosto cara de videogame sempre joguei videogame na época do playstation 1 playstation 2 é não foi joguei nintendo e super nintendo na época de freepenoma da minha cidade jogava era 25 centavos a hora foi as únicas épocas que eu joguei o nintendo eu nunca tive um nintendo em casa é preciso algum precisa de um dois eu já tive preciso três agora eu tô com o preço de um quatro e sempre sonhei um dia trazer um canal para para lançar vídeo de videogame porque eu jogo eu passo horas e horas jogando videogame então é usar esse tempo pra em prol de alguma coisa fazer um canal foi essa é a minha idéia é conheci o fábio conheci o alex o canal dos cara e eles eu sempre comentava que que eu tinha um sonho de trazer um canal onde apoiar eles me apoiaram bastante entendeu o fábio o alex o ricardo também entendeu e é isso cara eu fiz um canal para isso não fiz canal aqui para para ser o maior o melhor youtube do mundo é o maior jogador de pés jamais cara o que eu tento trazer aqui para o pessoal é os macetes que rola no jogo o jogo tem macetes não adianta cara muita gente vai ficar chateada aí muito cara que joga é tem macete o jogo tem macete tem seus macetinhos cara eu quem joga esse jogo é horas e horas sabe disso que eu tô falando entendeu minha intenção aqui não é boicotar nada não é boicotar ninguém é só para a galera mesmo desanimar cara o pessoal gosta de jogar com um time diferente cai na divisões online e nada dá certo você entendeu então a intenção é essa cara do do canal é para interagir mesmo com a galera para tirar dúvida vezes o pessoal não sabe como que monta um time como cria um outro time como contrata como usa um treinador como usa tática defensiva por cara a intenção do canal é isso entendeu e sempre aparece um que tá insatisfeito ou porque não tem sei lá cara não tem a atitude que a gente tem de passar a madrugada editando vídeo para levar para canal entendeu e os caras pensam que é fácil você bolar um canal aí o cara fala você só coloca vitórias entendeu não vê o conteúdo completo teve um cidadão que veio no meu canal aí o leonardo santos aí não sei se ele usou nome fake não sei se ele usou o nome original dele falando que é escrito meu se for obrigado mas também se quiser também sair do canal não tem problema eu não tô trazendo é canal aqui para para ter 50 mil inscritos 300 mil inscritos para para fazer mexam para ninguém para tirar onda com ninguém tá ligado tô fazendo um canal aqui porque eu gosto do 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 pro evolution só que gosta do futebol virtual entendeu é gosto do futebol em si aí leonardo santos já que você é escrito cara tem um quadrinho aí jogando com os inscritos já que você tá falando que eu não jogo nada que eu só sou bica para frente eu te desafio cara vem jogar comigo entendeu dependendo do resultado que for se eu empatar com você a partida vai para se você me ganhar de mim ou me engolir a partida vai por ar se eu ganhar de você a partida também vai por ar entendeu eu não tô fazendo canal aqui para disputar nada com ninguém cara para ser melhor que ninguém entendeu tô fazendo um canal aqui para fazer amizades meu canal tá aberto para para críticas e sugestões não sou contra sua opinião e quando é o headcap eu vou lançar um vídeo aí esse vídeo vai ao ar nessa quarta-feira e na quinta-feira vai ter um vídeo aí você explica para mim se não existe headcap você vai ver a partida rolar lá eu vou te mostrar uma partida rolando lá se não tem você entendeu as vezes a gente fala de cap que você tem que entender o headcap é a própria Konami ela ela tenta fazer a partida entre você um adversário que às vezes é superior a você em pontuação e o a equipe dele é superior em a força também é a intenção deles é igualar o jogo entendeu você perde igual por exemplo Cristiano Ronaldo você não costuma perder com r2 você entendeu é o goleiro que não costuma pegar certas bolas é goleiro que não costuma pegar certas bolas adivinha que que acontece é ele defende entendeu então é isso cara você entendeu então é isso que eu quero dizer headcap entendeu mas não é sempre no jogo você deu e outra quando você ganha três quatro cinco partidas direto se você é jogador de peça sabe do que eu tô falando se você ganha cinco seis partidas direto automaticamente você vai ter uma sequência de derrotas entendeu esse jogo proporciona isso é isso que a gente quer dizer de cap então não adianta você ficar chateado cara com o que eu quis dizer eu não tô aqui desmerecendo eu até porque levei a partida para o ar para mostrar para o pessoal que é que meu time era superior ao time do adversário e o adversário jogou sim mais do que eu eu fui humilde dentro do vídeo pode olhar lá eu abri o placar eu saí ganhando de 2 a 0 ele buscou o jogo empatou entendeu então se eu fosse outro que que eu fazia nem a partida por lá eu levava cara entendeu nem a partida por lá eu levava eu levei e respeitei muito ele por isso entendeu então cara é aí leonardo santos não leva mal não tô aqui para fazer a amizade com você pelo contrário até te respondi o seu comentário e te desafio se você tem prestation 4 cara lança seu id aí vou te adicionar com uma amiga fazer o joguinho jogando eu tenho uma série jogando com os inscritos que a intenção é interagir com você fazer amizade eu te desafio cara você jogar comigo para você me dar algumas aulinhas já que eu não jogo nada só subir para frente você vem jogar comigo e a partida vai para o ar entendeu aí a intenção é só interagir mesmo aí você tá lançado o convite aí para o leonardo santos e não deixa de acompanhar os canais parceiros aí o fábio com o paneláticos o alex castagnaro ricardo com os corpões cratos futebol clube cratos game rogero edon parceirão aí rogero tá jogando muito em garota tá vendo os vídeos seus lá é play um antigo soccer games agora play um jogatina retro que é com o fabião e o tiagão salve tiagão parceirão é não deixa também de de curtir a página do futebol virtual no facebook lá o parceirão fábio lá que administra lá é tem também o quadrinho lá do cartola que o fábio criou quem quiser participar do cartola com a gente chega chegando aí a gente vai fazer um campeonatinho bem legal e é isso galera compartilha aí esse vídeo aí nas redes sociais é favorita o vídeo é deixa aquele like aquele joinha se a gente merecer para ajudar no crescimento fortalecimento do canal é e é isso abração fiquem com deus fiquem na paz aí e valeu salve também aí para o meu parceiro marcião aí salve marcião meu brother brigado pelas palavras marcião irmãozão mesmo elton rodrigues também tá sumido então vamos aparecer meu garoto e vários inscritos aí o leonardo pena forte também se não me engano anda meio sumido vão aparecer meu garoto e abraço aí galera fiquem com deus e aprecio o vídeo aí avalem comentem deixe um like deixe um joinha favorita o vídeo e abraço fiquem com deus aí valeu